Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticar a sua sugestão em Roma, inscreva-se no botão de notificação para que você tenha uma boa informação para você. O Talibã se resolve conflito em Afeganistão e o diálogo também o Talibã se cria uma relação com a nação outro. O Talibã se cria uma relação com a nação outro. O Talibã se cria uma relação amigável à sua iniciativa ou de contato com o Talibã no Talibã se cria uma relação com a economia na relação amigável com o Sinan. O Talibã se cria uma relação com cada edifício embaixada e estrangeiro, não se fornece serviços de segurança para a embaixada e a nação. Mujahide afirma que a lei é terrorista organizada inclui a Al-Qaeda. O Talibã se cria uma autorização de utilizar o território do Afeganistão, realizar a atividade terrorista, mas também permite utilizar o território do União que a atividade não prejudica o país vizinho. O Talibã se cria um esforço a tolerar uma fila para morrer normal, não trata o problema, renaçam rumores, não agitação e a parte balão e a capital. Porto a voz nela foi informação, detalhe, quando a reforma a reforma governo foi, no Talibã mantém contato com a reforma política, no Talibã se cria um serviço, e o Departamento do Governo já foi retomada com o serviço. Mujahide, os funcionários públicos do setor saúdi, médico, transporte, no segurança, a fila com o serviço fatem, não promete a garantir a segurança com o serviço, é um tradutor para tropas estrangeiras no russo ato o label de abandona nação. Eventualmente, é uma conferência de ruas desde o controle da capital, Kabul, Afeganistão, e o número de 5, fulano.